O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis que garantem ajuda financeira ao setor cultural. A decisão aconteceu após pressão de artistas e produtores culturais que participaram de sessões ligadas ao tema nos últimos dias. Foram 414 votos a favor e 34 contra pela derrubada ao veto do projeto Aldir Blanc 2. O nome é uma homenagem ao cantor e compositor morto por Covid-19 em maio de 2020. A norma prevê repasse de R$ 3 bilhões da União a estados e municípios durante cinco anos para a realização de eventos como feiras, exposições e espetáculos. O outro projeto, batizado com o nome do humorista e ator Paulo Gustavo, morto em maio do ano passado após contrair Covid-19, destina quase R$ 4 bilhões para o enfrentamento das consequências causadas ao setor cultural fortemente atingido pela pandemia. O dinheiro para colocar as normas em prática será retirado do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. Em seu veto, o presidente Jair Bolsonaro alegou que os projetos eram inconstitucionais e contrariavam o interesse público. Ambas as leis seguem agora para promulgação.